Seja bem-vindo ao canal Noma de Notícias. Por aqui você fica bem informado sobre os famosos, portanto se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para se manter atualizado. A atriz Rita Guedes atualizou sua conta nas redes sociais para compartilhar alguns cliques com seus seguidores de uma viagem que fez ao Havaí. Nas fotos, a loira, mostra que o tempo parece que não passa para ela, e que fica cada vez mais bela com o passar do tempo. Com seus 50 anos, ela exibiu um corpo de dar inveja, e curvas torneadas em um biquíni mínimo, a moza aparece tomando sol em uma das praias paradisíacas da ilha. Esse lugar é especial, Havaí, escreveu a atriz na legenda da postagem. Rapidamente ganhou elogios de seus fãs. Que mulher, disse um. Minha moza, falou o outro. Sempre linda, charmosa e elegante, respondeu outra. Agora comenta aí abaixo sobre o que você achou da Rita, fico por aqui e até a próxima notícia. Até mais galera!